Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje vai ser mais um daqueles vídeos sem roteiro, mas aí tem como base o documentário que saiu da Brasil Paralelo, mais uma vez eles, fazendo documentários que não são unanimidade, não são consenso, mas eles vão ser como base para a nossa conversa aqui. Então, como vocês devem ter percebido, eu aproximei a câmera aqui porque nos vídeos de opinião, nos vídeos que eu vou trazer as minhas opiniões pessoais, onde a gente vai conversar, eu mudei um pouco a estética disso aqui para a gente ficar mais próximo que um do outro. Talvez por isso, antes que vocês me perguntem por que a câmera está mais perto, é basicamente isso aí. Então, antes de começar a falar sobre o negócio e trazer as minhas percepções, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, ok? Então vamos lá. O documentário que serve como base essa conversa se chama A Primeira Arte. E eu não vou usar pedaços, nem trailer, nem nada da edição, justamente por causa disso, porque vai ser um bate-papo intimista dentro do negócio, vou dizer do que se trata. O documentário fala sobre a construção musical da nossa sociedade, ele vai contando a história através do tempo, o surgimento da música, principalmente da música clássica, que hoje ela é basicamente, ela serve de base para toda a construção da nossa sociedade, foi feita através da música clássica, das composições, enfim, dessa situação toda. É imprescindível que vocês olhem, sabe? Independente de ser... São três episódios, os dois primeiros são muito feitos em função, boa parte deles muito técnicos, em algumas coisas, mas ver aquelas composições, estudar um pouco sobre a história, conhecer Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Vivaldi é imprescindível. Imprescindível. Quem não conhece, precisa conhecer. Para mim, a música sempre teve um papel fundamental na minha vida, porque eu me relaciono com a música de uma maneira muito profunda, sabe? Eu escuto a música de uma maneira, sabe? Ela sempre teve dentro da minha vida de uma maneira muito emocional, sabe? Eu não consumo música só por consumir, eu não sou aquele cara que consome a música só para escutar, sabe? Só para ter ali uma música para consumir, eu não consigo consumir a música... Mas isso é uma particularidade minha antes que alguém diga alguma coisa. Eu não consigo só consumir a música por consumir, sabe? Eu não consigo ouvir a música pelo clipe. Eu não consigo ouvir a música só a música da temporada, a música do final de semana ou a música do verão. Para mim, isso não existe, nunca existiu, sabe? Eu já fui mais chato nesse sentido, já fui muito mais ranzinza nessa situação. Mas eu não consigo consumir música dessa forma. Eu sou o cara que vai lá e que conhece a música, quer conhecer a banda, quer conhecer o que os caras fazem, os seus trabalhos solos e tal, sabe? Eu vou dissecando aquilo até não ter mais nada para consumir daquilo para que porta a banda e vou aumentando minha biblioteca musical porque eu sou assim, né? Eu vou buscando, sou o buscador musical. E a música sempre veio para mim nesse sentido, sabe? E a música clássica surgiu para mim quando eu tinha ali 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, quando foi na casa do meu primo em Porto Alegre, né? Ele morava já em Rolante, aqui no interior, e fui para a capital. E ele me levou num concerto, na hóspede, né? De música clássica e, gente, é surreal aquilo. Surreal. Ver os instrumentos todos sincronizados, tocando música clássica, sabe? É uma coisa assim, é fantástica. Foi, tocou, a minha vida eu nunca mais esqueci daquilo. Nunca mais. Fazem 30 anos já, né? Então, nunca mais esqueci daquele momento. Marcou, e desde então, todos os shows que eu tenho ido, independente deles quais sejam, sabe? Kiss, Pro Jam, Metallica, Edgar, Murray, Halloween, Stratovarius, Blind Guardian, Iron Maiden, enfim, não importa, Zé Ramalho, enfim, não importa qual show que eu fui nos últimos, desde então, não importa. Todos eles eu apreciei de uma maneira mais, menos, da banda cover da esquina, não importa. Todos eles eu apreciei de uma maneira única, porque eu acho que são momentos específicos da música, e você está curtindo aquilo, sabe? E eu acho que esse é o grande, é o papel da música na vida da gente, sabe? A música foi feita para aquilo, a música precisa transcender. E o que a gente tem visto hoje, a música, de um modo geral, ela acabou se transformando em um movimento tribal, sabe? A música deixou de ser apreciada para se enaltecer coisas que não dizem nada, né? Não existe profundidade de mensagem, não existe mais nada, né? Hoje é o tapa na raba, é o siroque não sei do que, sabe? É, independente do que seja, os movimentos, e eu não estou aqui julgando estilos, eu não julgo estilos musicais, eu não julgo música, sabe? Eu tenho os meus gostos e provavelmente as pessoas que não gostam do estilo que eu gosto vão fazer o mesmo processo, não querer julgar o meu estilo. Eu não julgo isso. A pergunta que eu faço é, tu consome para quê? Sabe? Essa é a pergunta. Quando tu vai ouvir uma música, qual é o significado daquilo que tu está vendo? Porque existe todo um significado por trás das músicas, do que está sendo vendido pela indústria fonográfica. Pela indústria... Jesus! Pela indústria fonográfica. Eu não vou cortar essa edição, porque é um bate-papo, né? Então, tu erra na palavra, né? Porque vocês já pararam para se questionar, e aqui vem os questionamentos, sabe? Que não é normal isso que está acontecendo. É exatamente esse o processo. Não é normal todo mundo gostar de tudo. Não é normal. Não é normal todo mundo gostar da mesma música. Não existe isso, sabe? Será que não existe mais senso crítico na nossa sociedade? Essa é a pergunta que eu faço, sabe? Vocês já pararam para... Vocês já conseguem conceber. E isso vem... E aí é que está um dos maiores questionamentos. Que, inclusive, aparece no documentário também. Mas isso já vinha, sabe? Tu pegar um Spotify. Tu pegar um Amazon. E tu comparar os dois, sabe? Tu conseguir olhar os dois aplicativos. E os dois terem exatamente as mesmas músicas serem as mais consumidas. Não... Impossível! É impossível! Porque as pessoas estão consumindo exatamente as mesmas coisas. Sabe? Não pode. Não existe isso. É porque está sendo vendido dessa forma. Sabe? É isso que precisa... As pessoas precisam começar a ter esse senso crítico e esse resgate musical. Quando tu fala sobre a situação da música. Quando tu começa a questionar essa situação da música. Que é um assunto que nós podemos ficar aqui. Fazer uma série de vídeos sobre isso. Falando exatamente sobre esse problema. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão consumindo desmedidamente uma situação que... A indústria fonográfica é que está socando dela abaixo. Ela está dizendo o que vocês têm que consumir. Essa é a verdade. Sabe? Vocês já pararam para perceber que simplesmente não se aparece mais nenhum nome. Nenhum nome de música de MPB, por exemplo, sabe? Qual foi a última banda que apareceu? Banda? Qualquer banda. Qualquer uma. Qualquer banda. Que toca instrumento de verdade. Que não seja o... O tum-tutá-tum-tum-tum-tá do funk, por exemplo. Qual foi a última banda brasileira? Não vamos nem entrar em âmbito internacional porque dá na mesma. É a mesma coisa. O movimento é mundial. O movimento fonográfico é mundial, tá? Não estou falando só o Brasil. Porque a venda do corpo, a ideia de objetivação do objeto mulher, do objeto corpo mulher, em função do domínio do hip-hop, do rap, do hip-hop... E está tudo certo. Não existe o problema da hegemonia, do estilo. Eu não tenho problema com isso. Até porque o estilo que eu escuto nunca foi hegemônico. O rock ficou por muito tempo hegemônico no estilo fonográfico. E nunca tive problema com isso. O heavy metal nunca esteve lá. Nunca esteve no pico da parada. E aí continuam produzindo pérolas. Existem diversas bandas que continuam produzindo pérolas. E para mim está tudo bem. Não é isso. Nós não estamos discutindo quem está no hype, sabe? Que isso aqui não é uma partida de futebol. Mas vocês já pararam para se questionar que os estilos são sempre os mesmos? As gravadoras estão colocando lá abaixo da gente o que eles querem que a gente consuma? Porque existe aquela história seguinte... Vocês já pararam para pensar nisso também? Que o funk está sendo vendido porque as gravadoras entendem que o público tem que consumir isso? É que ele vem mudando desde a maneira que ele foi vendido na televisão. A televisão começou lá na Cidade de Deus. Ele foi o primeiro que começou a aparecer a ideia do funk brega. Começou a aparecer ali. E aí a partir dali as letras começaram a pesar. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Veio o bonde do tigrão. Veio vindo, veio vindo. Valesca Popozuda foi pesando, foi pesando a mão, foi pesando a mão. E aí começou a aparecer nas novelas da Globo. E a Globo começou a massivamente botar em cada novela uma letra a mais. Até que as apresentadoras da Globo começaram a aparecer. E começaram a vender o estilo. Até que apareceu o condizinho e começou a vender aquilo. E tudo isso mostra no documentário. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Essa linha temporal vai mostrando dentro desse documentário. Que é imprescindível que vocês vejam. Isso aparece no último episódio. Nessa venda toda que vai acontecendo. Que vai mostrando. Porque isso tudo gera muitos milhões. Muito dinheiro. E as pessoas não se dão conta disso. Vocês estão consumindo. A gente está consumindo diariamente. Sem pensar exatamente o que as produtoras querem que a gente consuma. Essa é a reflexão que fica. É isso que fica. E a gente não está consumindo grandes obras mais. Porque as gravadoras não querem mais o que a gente consuma. E isso sobra para quem? Isso sobra para as pequenas produzirem. Para os artistas produzirem sozinhos. Para eles se virarem do jeito que dá. Porque é o que dá para fazer. Então, a mensagem que eu deixo para vocês. Antes de fazer minha pergunta final. Incentivem os artistas. Incentivem os músicos. Os músicos que vocês gostam. Assinem os serviços de streaming que vocês gostem. Procurem os artistas que vocês gostem. Procurem ouvir as músicas clássicas. Procurem ter contato com as músicas clássicas. Entendam o artista. Procurem resgatar certos artistas. Que às vezes vocês já escutavam lá atrás. E não escutam mais. Ou procurem resgatar algumas coisas desses valores musicais. Que em algum momento vocês já tiveram. Mas que em função dessa correria que está hoje. Não escutem só as mais tocadas. Sabe? Tentem resgatar o ouvido de vocês também. Eu sei que às vezes é um exercício um pouco mais difícil. Um pouco mais complicado. Às vezes é um pouco mais complicado. Mas vale muito a pena. Sabe? Vale muito a pena. Porque eu não sei quando vai mudar. Sabe? Vai mudar. Vai mudar. Porque ser cíclico vai ter um outro estilo que vai subir daqui a pouco. Logo, logo vai começar a subir de novo. Vai começar a crescer de novo. Sabe? E é preciso ter mudança. É preciso crescer. É preciso continuar. Sabe? Assim como houve o Néxter que revolucionou a indústria fonográfica. E eles tiveram que mudar todo o estilo. Sabe? Hoje tem o Spotify. Amanhã não sei o que vai ser. Mas a gente vai ter que mudar. Vai ter que... Sabe? A sociedade vai se evoluindo. Mas a música, como arte, ela precisa ser como arte. Ela precisa mostrar para nós ainda algum tipo de sentimento. E o que a gente vê hoje, não há sentimento algum. Pelo menos para mim, eu não me identifico em nada com a música que tem hoje. Nada, nada, nada. Nenhuma delas. Não existe nenhuma música dessas hoje, do mainstream, né? Que está tocando agora nas rádios e tal. Que me representa. E eu fico imaginando, sabe? Que apesar da nossa facilidade hoje de ouvir música, as coisas precisam... A gente precisa pensar um pouquinho no que a gente está ouvindo, sabe? E a música, ela é manipuladora. Ela é manipuladora. Isso é mostrado diversas vezes, sabe? A gente é muito manipulado em função da música. E a gente tem que estar com ouvidos bem abertos para não ser manipulado sempre. Então, gente, esse é um dos primeiros... Uma das primeiras vezes que eu vou tocar nesse assunto sobre a música. Se vocês quiserem vídeos assim, nesse formato um pouco diferente... Isso, na verdade, é mais um teste, tá? Eu estou sugerindo o documentário de uma maneira um pouco diferente, onde eu não faço aquelas edições, né? Até para evitar direitos autorais e tal. Mas se vocês acham que esse tipo de formato, assim, vale mais a pena... Me digam nos comentários que eu vou fazer mais formatos assim. E pergunta do Rodrigão. Qual é a música da vida de vocês? Digam aqui embaixo nos comentários. Qual é a música da vida de vocês? A música que representa a vida de vocês? A música que quando vocês tocam, vocês dizem assim... Essa aqui é a música da minha vida? Ah, essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Eu adoro essas perguntas, né? Vocês vão dizer que vocês são muito musicais. Vocês têm várias músicas. Não me venham com esse xalalá. Não me venham com esse xalalá que isso não existe. Sempre tem uma música que a gente diz... Ah, essa aqui é a música da minha vida. Não importa. Pode ser qualquer uma. Ok? Respondam aí nos comentários. Me digam se vocês gostaram de formar de vídeo, que é um pouco mais intimista. Para a gente ficar batendo papo. E é isso aí, gente. Vamos conversando, vamos falando. Se vocês quiserem continuar esse assunto de música, também me digam. Enfim, vamos conversar, trocar experiências. Estamos aí para isso aí mesmo. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau.